Fala, galera! Bem-vindo ao De Fogo Cortes. Saiu a súmula de Botafogo Fluminense e dois cartões que a gente fica assim, cara, como esse árbitro deu esses dois cartões? Que foi o do Tiquinho Soares, que causou a suspensão dele para a próxima partida, e também do Vitor Cuesta. Então é impressionante a arbitragem brasileira. Então quando a gente fala, ah não, vai sair a escala de arbitragem, a gente pensa, não, a gente não vai reclamar, a gente não vai olhar o histórico do árbitro, mas se repete. E eu estava vendo uma notícia que esses árbitros estão se repetindo muito mais vezes. Como assim, Diego? Me explica melhor. Um exemplo, você abre lá a escala de arbitragem. Não tem mudança, é os mesmos árbitros. É como se fossem os amigos do CNM, que é o cara lá da comissão de arbitragem que vai definir quem vai para o sorteio. É os mesmos nomes. Esse cara errou hoje, ele vai para o jogo contra semana que vem do Campeonato Brasileiro. Ah, a Edna foi mal? Ela vai estar lá na Série B e vem outro repetido. Não tem uma renovação na arbitragem. Então a gente vai repetindo os mesmos árbitros, os mesmos erros e o dilema que eu trago para esse vídeo. Dois pesos e duas medidas. Quando eu vi o árbitro, eu falei, pô, ele deixa o jogo correr, que nem o Voadem. Depois ele começou a parar, dando faltinha e no primeiro tempo. O Fluminense fez mais falta do que o Botafogo, tomou zero cartões. E do outro lado, o Botafogo fez menos falta do que o Fluminense, tomou três cartões. Três cartões, um tirou o Chiquinho, um era o Vitor Cuesta, jogador de zaga, e o outro era o Marçal. Aí você fala, influencia no jogo? Influencia, porque se eles não tomam, no segundo tempo, muitas das bolas ali do Fluminense, o Cuesta chega de carrinho. O Marçal chega mais estilo Marçal. Então ele segurava para não chegar e fazer falta. Então é isso, mas o importante que a gente venceu, líder, Palmeiras empatou. E agora a gente pode, mais uma rodada aí, curtir o Botafogo líder e no próximo jogo encher o estádio Nilton Santos. Beijão!